Olá pessoal sejam todos muito bem-vindos ao canal estamos aqui então né com os grips do do colo s app smaker 4,5 milímetros não era aquilo que eu desejava porque eu acabei colocando esse pigmento em pasta branco e mais o pigmento perolizado ou perolado em pó deveria ter posto só esse aí quando eu coloquei esse aqui que é uma pasta acho que coloquei demais e ficou um branco sólido ficou branco assim ó esse aqui é do é o gripe do remington aí eu fiquei pensando o que que eu vou fazer com isso parece um doce de coco eu odeio doce de coco e comecei a vasculhar o youtube botei lá em inglês uma pesquisa e achei vários grips em armas reais né vários revólveres vários peacemakers e grips de infinidade de de materiais e cores e eu me encantei com essa com esse visual com esse efeito aí eu digo vou fazer com essa o um amigo nosso aí o nosso inscrito aí ele sugeriu me deu uma ideia que eu fizesse com café para dar esse tom eu já havia feito isso em porto alegre e deu certo por um tempo mas depois passou e com manuseio aquilo foi saindo e ele ficou claro de novo que eu até fiz nos gripes originais do remington ele vem aquele vívore né bom aí eu vou escurecer vou fazer uma coisa que nem o que eu vi no no canal lá do americano é que eu fiz e pessoal a anilina em pó aquela que eu que eu uso para fazer os gripes eu já falei para vocês como é que mistura com álcool coisa e tal isso aqui é um pó o que que eu fiz peguei álcool gel e misturei bom antes disso é claro eu passei a retífica nos gripes na preparei tudo fiz todo o contorno direitinho passei a lixa 600 como eu sempre faço a 1.200 a 1.500 o outro lado tá tudo ok aí eu fiz essa mistura e passei com o dedo mesmo deixei assim bem manchado mesmo até essa mancha branca aqui é proposital não fica uma coisa muito homogênea muito igual sabe bom eu gostei do resultado vocês me dá licença mas eu sou fumante e eu vou dar uma tragada aqui e eu vou dar uma tragada aqui e sai que o tubo vai me dar um strike porque eu tô fumando dentro da minha casa não faço apologia ao tabaco viu mas é fazendo um parênteses mas quem quiser fumar depois dos 60 pode fumar porque daqui que vai fazer né que vai causar o malefício mas eu fumo desde os 13 né então já viu quantos anos 67 que eu vou fazer bom aí deixei secar passei um óleo de peroba só na verdade passei por passar porque no plástico não vai absorver agora só passei um paninho foi mais para limpar mesmo né e tá aqui ó ele tá com um brilhozinho natural e era assim ó e ficaram bons não ficou cem por cento porque não sei poderia ter ficado melhor eu vou mostrar para vocês agora umas falhas que aconteceram colocar outro lado aqui primeiro eu não vou fixar agora agora mas amanhã vou colocar a mola e eu achei muito legal você feito ficou bem bacana o que aconteceu uma falha você a primeira sequência aqui ó e não aqui mas muito pequenininha é um um arranhãozinho uma dentada alguma coisa assim tá bom é um revólver do velho oeste faz de conta que ele caiu no chão né uma briga alguma coisa assim e esse aqui também esse teve uma falha pior esse lado faltou pessoal não sei se houve um não sei o que aconteceu aqui ó pouca coisa mas ali não é muito ele montado claro que agora não tá montar mas ele montado vai aparecer muito ó mas ficou uma falha posso arrumar posso posso fazer uma resina né pincelar aqui aumentar e depois com esse efeito aqui nem vai aparecer mas eu não sei acho que não vou fazer deixar assim mesmo até porque eu vou fazer o gripe pelo 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 usado né o madre pérola que eu quero mas achei legal o efeito gostei são pequenos erros né que acontece e até para a gente não repetiu os próximos amanhã eu vou fazer o pelo usado vou usar somente o pigmento em pó não vou usar a pasta bom mostrar para vocês aqui o o remington que era cujos gripe foram aqueles né que eu coloquei pouco catalisador e tentei salvar e olha pessoal só vou tá só vou olha aí só falta colocar a mola o outro já tá parafusado mas ainda falta acabamento né só passei a retífica para delimitar a área tem que lixar mais coisa e tal e depois ver que cor eu vou deixar ele esse aqui teve uma falha também mas era de se esperar aqui ó ali é isso aqui eu vou fazer amanhã uma resina pouquinho de nada eu coloco ali no dedo modelo não vai precisar nem lixar depois quando eu fizer a coloração vai vai sumir no meio da não vai aparecer ficou legal a textura copiou perfeita é a textura do original que eu havia feito aquele trabalho né um prego depois pintei de preto deixei secar ali cheio preto ficou por baixo né então ele copia inclusive essa textura eu não sei ainda aqui que eu vou fazer qual é a cor que eu vou e assim tá parecendo um bom sei lá aquelas balas de coco né tá muito branco não sei coloque sugestões aí e tal então esse aqui faltou acabamento que eu vou fazer amanhã eu realmente muito cansado daqui ó se terem uma ideia são 10 para as 4 eu vou caindo pela sabela bom é aquela fivela eu acho que eu cheguei a mostrar para vocês de vela comprei na década de 70 acho que eu tinha 15 16 anos para fazer um cinto comprei numa loja uma casa casa válteron lá em porto alegre trabalhava só com artigo para sapataria com bolsa essas coisas rebite cola tudo que eu comprei nunca mais vi esse tipo de fivela muito linda me acompanha anos né ela é super pesado eu acho que isso aqui é não sei tá aparecendo e eu copiei né fiz um molde e essa foi fácil porque quando é assim só de um lado né só faz a caixinha lá o silicone em cima depois vira tira tá feito e aí saiu essa aqui eu fiz com um pigmento preto só em pó não coloquei nenhum sólido tá legal copiou direitinho e o branco havia feito eu pintei olha que bonito ficou eu achei muito legal parece metal pintei com a tinta aquela tinta imita cromo né e aqui ó e aqui o efeito foi muito bacana muito bacana nas pistolas não deu esse efeito engraçado mas nesse material aqui eu dei duas irmã só duas irmã e ficou muito bacana parece metal mas é não é resina né né eu não não copiei ela não copiei os dois essas anilhas e onde vai passa a cinta né um rebite e aqui o botãozinho não vai fazer cinto né é só para colar como se fosse uma plaquinha assim em alguma coisa de madeira vai ficar bem legal bom pessoal é isso tô muito cansado mas valeu a pena agora não repetir os mesmos erros tem que ver porque que essa falha aconteceu tem que olhar o modelo e corrigir o modelo para fazer o vazamento novo né não aprilorizado o legal é que agora com os moldes dá para brincar dá para fazer vários gripes com várias cores com vários desenhos até com relevo se quiser aprendi até um canal americano que ele faz um relevo ele fez uma cabeça de búfalo em cera e aí ele coloca em cima do gripe e aí o silicone copia então fica em relevo cabeça do cavalo futuramente eu vou fazer alguma coisa por aí e aqui dá falta colocar os parafusos né que eu não vou utilizar os originais para manter esse gripe aqui original guardado aqui eu tenho parafuso aí para fazer para colocar aqui é um parafuso fake na na verdade né porque o que vai fixar ele aqui é a mola né mas tá bem adaptado uma pena esse lado o outro lado né ter ficado com aquela uma forma falha ali o impressão que encolheu mas não é talvez o peso que eu coloquei eu coloquei botei uma uma telha e um tijolo talvez aquilo tenha sei lá o apertado diminuiu a área mas tudo bem eu vou ver se amanhã eu consigo resolver isso talvez abrindo um pouquinho mais um estilete né que aí vai caber mais resina mesmo que sobrem bastante não tem problema eu faço o desbaste com com a retífica é certo pessoal coloquem aí os comentários as críticas sugestões ideias que que vocês acharam ficou bacana se não ficou esse aqui né que pode ser feito com isso ele parece um não sei ele poderia ser aqueles de chifre de servo né aí teria que fazer uma pintura alguma coisa não sei a textura tem que baixar deitar um pouquinho mais aqui amanhã vou gastar um pouquinho e tem que encaixar mais aí deitar um pouquinho mas esse é trabalho para amanhã hoje eu vou descansar que eu tô muito cansado tá uma bagunça aqui olha vocês não fazem ideia minha pia cheia de louça tá tudo minha casa tá ao contrário mas tá bom tá valendo a pena pessoal um grande abraço muito obrigado pela força que vocês estão dando aí pela paciência e até o próximo vídeo